Seja muito bem-vindo ao canal! No vídeo de hoje, vamos nos divertir com os erros de português encontrados nos cartazes de supermercados. Cartazes engraçados, cartazes absurdos, cartazes bizarros, cartazes escritos errados. Ir ao supermercado, levar a listinha de compras, comparar as marcas e preços, uma rotina de sempre. Quantas vezes você já foi ao supermercado e achou um anúncio extremamente engraçado? Os vários erros de português, infelizmente, estão muito presentes no nosso dia-a-dia, e no supermercado não é diferente. Tem alguns cartazes que não são revisados e passam a ser verdadeiros absurdos. Algumas pessoas têm o costume de procurar erros nas placas de rua. Nós nos divertimos também com os melhores exemplos de bizarrices encontrados nos cartazes de supermercados. Coitada da língua portuguesa! Assista ao vídeo e vamos dar boas, boas risadas! Pronto! Falei! 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 Você está gostando de ver alguns dos cartazes que são feitos em supermercados, sem o menor cuidado com a língua portuguesa? Certamente o resultado aos que procuram por ofertas deixa muito a desejar. Você não acha? Assista o vídeo até o final e fique surpreso em ver mais cartazes absurdos e surpreendentes. Você não se inscreveu ainda? Aproveite e se inscreva e já deixe seu like para ajudar o canal crescer. Você tem amigos que já viram cartazes como esses? Compartilhe com eles. Tenho certeza que eles gostariam de receber este vídeo também. Pronto! Falei! Legenda por Sônia Ruberti Você já se divertiu vendo algum cartaz de supermercados escrito errado? Escreva nos comentários se você lembra de algum! Muito obrigada por assistir e participar do vídeo de hoje! E a qualquer momento eu trago mais curiosidades e notícias para vocês! Até lá! Pronto! Falei!